Você vai acompanhar agora o desabafo de um empresário que está cansado de ser assaltado. Só neste mês ele teve a sua farmácia assaltada duas vezes. Foram invadidas duas vezes pelos bandidos. Você vai acompanhar agora na reportagem de Oliveira Júnior. É você comigo na tela e você também juntos aqui, por favor, roda. O proprietário desta farmácia que fica aqui na Marechal de Odoro, aqui praticamente na região central de Cuiabá, Walter, está inconformado. É a segunda vez só neste mês que assaltaram o estabelecimento comercial dele. Você vê aqui nas imagens do Valdeir Moraes que o ladrão que invadiu aqui, inclusive, cortou-se ao entrar por esse buraco aberto no vidro. Um vidro espesso, você vê só a espessura desse vidro, foi quebrado. Inclusive a faca utilizada pelo marginal está no local e o proprietário está aqui para falar com a gente. Uma região central e os bandidos agindo livremente. Isso aí está constante aqui no bairro, em toda a avenida aqui. Está tendo demais. Este mês é a segunda vez que eles vêm aqui e fazem isso. Além de dar o desgaste, prejuízo para a gente e está acomodando. Então eu peço que as autoridades que encaminhem, façam alguma coisa e dê um jeito para a gente trabalhar. Porque está difícil, o movimento está péssimo. E a hora que a gente começa, os ladrões não deixam a gente trabalhar. E o prejuízo o senhor já calculou? Só um vidro desse, uma base de R$ 1.500. Num mês, dois vidros, já R$ 3.000. Fora os danos do caixa, o dinheiro, todos os meus perfumes que eu vendo, tudo. Perfumes caros? Caros, só perfumes importados. Então a gente está muito contrariado com isso aí. A gente pede que quem tem que fazer alguma coisa, que tire esse povo daqui, esse esnoiado, que tem que tomar uma providência nisso aí. A gente está muito contrariado com isso.